O Ornabrava é a Gênia, a Internazional, a DIPA, a Xerofa, a Gali, pegaram um aplauso? A Internazional, a Internazional, a DIPA, a Gali, pegaram um aplauso? A Internazional, a DIPA, a Gali, pegaram um aplauso? Eu sou o rei do terreiro O samba, sou natural daqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria para milhões de corações brasileiros Vivo samba, queremos samba, quem está pedindo é a voz do morro do país Vivo samba, vamos cantando esta melodia do Brasil feliz Senhoras e senhores, se tu tiu uma plesia, se a plesia é que mais és e vocês maravilhosos Vivo samba, queremos samba, quem está pedindo é a voz do morro do país Vivo samba, vamos cantando esta melodia do Brasil feliz Eu sou o samba, eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo assim senhor Quero mostrar Jaqueline Rogério, também tem valor Eu sou o samba, eu sou o samba, eu sou o samba, eu sou o samba, eu sou o rei do terreno